Fique de pé, levante a tua mão direita Deus tem dado um legado, uma unção, uma missão para o Todd Deus tem soprado o nome dele para as nações da terra Nem ele tem noção do que Deus está para fazer Ele não tem noção do que Deus vai fazer Mas uma coisa sabemos, ele precisa de unção Ele precisa do poder de Deus sobre a vida dele Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos o teu filho Clamamos, ó Deus, para que uma unção fresca venha sobre ele Ó Deus, assim como aquela simples pedra Que Jacó derramou azeite sobre ela E aquela pedra inaugurou um lugar chamado Betel O que é uma pedra, Senhor? Nada Mas debaixo do azeite se tornou a tua casa Assim eu profetizo sobre o teu filho, ó Deus Porque o que seria desse homem, pai? Se não fosse o azeite, a unção sobre a vida dele O Senhor transformou uma pedra em uma Betel Assim o Senhor tem transformado um homem, ó Deus Que muitos talvez não olhariam a ele com autoridade Mas o Senhor o transformou, o levantou Como um homem autorizado pelo céu Para abrir, ó Deus, escadas e portais do céu Assim eu profetizo Que Todd seja como um Abetel Que onde ele chegar, ó Deus, o teu reino seja estabelecido Que essa pedra, meu Deus, se transforme numa Betel Que onde ele abrir a sua boca, seja na rua, seja qualquer lugar Ali os anjos descerão Porque será a tua casa, será o teu lugar Assim eu profetizo sobre a vida do teu filho Eu declaro velocidade Velocidade Velocidade, meu Deus As suas conquistas Torna veloz os seus pés Torna veloz as suas conquistas Assim como Elias correu mais rápido do que os cavalos de Acabe Eu profetizo Cinja os lombos dele Para que ele corra mais rápido do que os cavalos de Acabe Dê um são de Elias E traz velocidade Assim eu declaro em nome de Jesus Aleluia E a igreja celebra e dê um glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Obrigado 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 Mais fogo More fire Whoa She I feel dizzy 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 Yeah Eu me sinto tonto Thank you Aleluia Boa glória Aleluia How many of you were not here this week? Quantos de vocês não estiveram aqui essa semana? How many of you have never heard me before? Quantos de vocês nunca me ouviram antes? How many of you are afraid? Quantos de vocês estão com medo aqui? God doesn't look at the outside, He looks at the heart Deus não olha para fora, o exterior Ele ora aqui dentro Amém 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 I've been a Christian for 13 years Eu já sou cristão há 13 anos I couldn't read Eu não podia ler I was a drug addict for 22 years Eu era um viciado em drogas por 22 anos I was an atheist my whole life Eu sempre estava desviado Eu estava afastado toda a minha vida For 34 years of my life Por 34 anos da minha vida No one told me about Jesus Ninguém me falou sobre Jesus Nobody shared the gospel Ninguém compartilhou o evangelho Ninguém me compartilhou as boas novas I saw a lot of people that went to church Eu via muitas pessoas indo para a igreja But I never ever met somebody Mas eu nunca, nunca encontrei alguém That shared Jesus with me Que compartilhasse Jesus comigo Now I know Eu sei I was a thief Eu era um ladrão I was a liar Eu era um mentiroso I hurt people Eu machucava as pessoas I was a drug addict Eu era um viciado em drogas I was addicted to pornography At 8 years old Eu já era viciado em pornografia Com 8 anos de idade I was addicted to drugs At 11 years old Eu já era viciado em drogas Com 11 anos de idade Eu já era viciado em alcohol Aos 11 anos de idade Eu via pelos sentimentos My whole life Minha vida inteira And I didn't know Jesus E eu não conhecia Jesus In my life In my life My parents got divorced When I was 11 Meus pais se divorciaram Quando eu tinha 11 anos Is it ok If I share my testimony with you? Tudo bem se eu compartilhar Meu testemunho com vocês? Is it ok? Tudo bem? Because I didn't grow up in church I didn't go to Bible school I didn't go to Bible college I couldn't read I never read the Bible I was really lost Really, 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 really lost I was really, really, really blind Eu era muito, muito, muito cego I was really, really, really dead Eu estava muito, muito, muito morto So far Gone In a pit That I had created for myself Yet I was walking around I was still in a pit My parents got divorced at 11 I immediately rebelled Because my dad left So I started to get high I started to steal My mom said You have to go somewhere else So she put me into a children's home Drugs got really bad I was in that boy's home For five and a half years I didn't have my parents with me My mom didn't know how to handle me She wasn't a Christian I didn't have Christians in my family I came from a line of heathen I didn't grow up in church And so I'm in this home And then I finally My senior year of high school I get kicked out I come back home again My mom is remarried To my stepfather I hated this man And so my mom said You can't stay here So I went from house To house To house To house To house Still hooked on drugs Still hooked on alcohol Heavily involved with pornography Finally my stepdad dared me He said you could never be a marine The military He said you could never be a real man I said I'll show you So I joined the marine corps The marine corps doesn't play around So I went to boot camp Military training To become a man And I ran my mouth You don't run your mouth in military Not in boot camp training So I lost 76 pounds 30 33 kilos In 16 weeks Because they starved me And they ran me And I was a machine I came out Yes ma'am Yes sir My whole family said Wow What a change You're a real man Yes ma'am Yes sir I could stand like this For hours Hours I was a marine I thought I was invincible And then I went back After my leave I went back to the base And I found out Everybody likes to drink So I'm like Yeah I'm gonna go drink With my friends While drinking Led to Going out to the clubs Was led to drugs again Alcohol and drugs Became so much After a couple of months I said I don't want to be here anymore I'm ready to go home You can't just go home They said I couldn't Just go home But I just went home Anyway That's not good So I went home I stole a bunch of money And I went across America And I hid in the mountains And about six months later I got arrested I got put in jail They put shackles on me An orange jumpsuit And they flew me Across America And put me in military prison I was in military prison For about five and a half months It was my first incident So they let me out They said you're gonna wait on base And we're gonna discharge you In a year and a half I said I don't think so See ya I ran away again I did I went and hid in the same place That I got arrested at last time Because it was beautiful I was living the dream It was a nightmare One year later I got pulled over in my car Five police officers With nine millimeters Put the shackles on Put me in the car Took me to jail The Marines Came back out To get me In shackles And took me back across America And threw me in military prison again Not good Six months later After I get out of jail They kicked me out They gave me a bad conduct discharge So this does not look good On your job application Do you know what that means When you go Do you guys have to fill out An application to get a job When you fill that out On your resume They don't look at that Very nicely So I have to lie Constantly To get a job So I get job And job And another job And another job Every three or four months I get another job I'd quit Or get fired I had no work ethic So I met a girl In a bar And I tricked her into thinking That I was Mr. Amazing And she fell for it She fell for it She literally fell for it She thought This guy Wow He's Mr. Right She didn't know How addicted I was She didn't know How horrible I was But I was horrible And all of a sudden She starts to see After she gets pregnant So she gets pregnant And I can't hold the job And she just figures Well You'll find another one And then I found another one And then I found another one Wait a minute Something's wrong And then we deliver Our baby girl And when my baby girl Was delivered I remember the night That we had her I went out to the bar And got drunk Plastered We called it celebrating Celebrating But really I was just nurturing This thing inside of me It was horrible Horrible I came home I remember waking up And realizing That I have another baby That I'm responsible for Beside myself And the girl that I can't even support So I thought about killing myself Maybe if I just pulled the trigger It would be better Maybe if I just shot myself And was done with it all Talvez se eu der um tiro Em mim mesmo Eu vou acabar com isso tudo De uma vez And this thought Became every day E esse pensamento Começou a vir todos os dias And I couldn't get it To go away E eu não conseguia Fazê-lo sumir Suicide became my answer O suicídio se tornou Minha resposta So to make these thoughts Go away I would do more drugs And more alcohol More drugs More alcohol And I would get high So that I wouldn't think About taking my life So that I wouldn't think About responsibility And a year goes by And my girlfriend says I am leaving you And I said If you do I'll shoot myself And my daughter Will have no father E minha filha Não vai ter um pai And you will live With this guilt E você vai viver Com essa culpa For the rest of your life For the rest of your life And so she didn't leave Então ela não me deixou And then she said E aí ela disse A little while longer Um pouquinho depois I am leaving you Eu estou te deixando I'm going to find somebody Eu vou encontrar alguém That will take care of me Que vai cuidar de mim You're no good for me Você não é bom pra mim Her mom was telling her He's no good for you Her brothers were saying I was no good for her And they were right I was no good for anybody Including myself Incluindo para mim mesmo I was lost Eu estava perdido And so years went by Então os anos se passaram She stayed with me Years went by She stayed with me Then finally I saw an ad In the newspaper Eu vi um anúncio No jornal See I like to sing Eu gosto de cantar Eu gosto de rock and roll Eu gosto de rock and roll At this time I'm a I love the screamo music E naquela época Eu gostava dessas músicas Que gritam Sabe I liked it Eu gosto disso Então eu estava respondendo Aquele anúncio E aí eu me tornei Um cantor de uma banda de rock Então agora eu tinha encontrado Minha verdadeira identidade Eu podia estar em um palco E eu podia cantar E as pessoas E eu dizia Esse era eu Mas na banda Não tinha nenhum cristão As drogas e o álcool Foram muito pior Então agora eu estou nessa banda E a gente A gente vai se tornar Uma grande banda A gente vai ser contratado E a gente tinha uma música Realmente boa As far as the secular world Is concerned É Como o mundo entende Música boa Eu escrevi todas as músicas Todas as músicas Eram sobre ódio Anger Sobre ira Sobre machucar pessoas Manipulation Sobre manipulação Sobre o mundo Messed up stuff Tudo trocado Era tão estranho That people love to sing About things that are messed up Que as pessoas gostavam De cantar Sobre as coisas Que estão perdidas That was me Esse era eu Então uma noite Seven and a half years Into my daughter's life Sete anos e meio Da minha filha pequena I go out I'm hooked on cocaine E eu tava chapado De cocaína And I go out And I come back After a cocaine binge And my girlfriend Finally got fed up She took my daughter And she left And my little daughter Seven and a half years old Loaded a note And said Mommy said She's never coming back I love you daddy I'm gonna miss you I'm gonna miss you And so I freaked out I said no And I drove over To my girlfriend's Mother and stepfather's house I know where all the guns are There's a gun cabinet Back in the room So I walk into the room I'm going back To the gun cabinet And I walk by This The mantel There's like a mantel Right beside the door And I And I saw a phone book I had phone numbers in it And I flipped it open And the phone book Opened the churches And I said You gotta be kidding me Why would I go To a stupid church? That's how I thought So you know what I did? I took out a magic marker I made a check At one of these 586 churches I got in my car I drove to this church And I said I need to talk to somebody now And for those of you That were at the school This week That person was Dan Moeller And full of love And full of compassion And full of mercy He looks at me He says Okay, come on in buddy I said I'm not your buddy And what makes you so happy? He says Come on in He says Oh my God Takes me upstairs To a place He calls the sanctuary I have no idea What a sanctuary is To me A sanctuary Is where birds are I am so unchurched I have no clue This guy Is crazy And to me He has no right to smile He has no right to smile What could you possibly Be so happy about? So after I tell him All my life He's still smiling at me And it makes me mad And he's got these eyes I can't look in his eyes I don't know why I just can't I know why now Because the eyes Are the lamp of the body And if your eye is single Your whole body Is full of light See When people look at you They either see light Because you're full of Jesus Porque você está cheio de Jesus Ou eles veem trevas Porque você está cheio de você I promise Eu juro pra você So he shares this Então ele compartilhou isso And he says to me Ele disse pra mim He says you know What you should do Ele disse que sabia O que deveria fazer Ele disse que você Deve entregar sua vida a Jesus I said Why would I give my life To a guy that's dead Eu disse Por que que eu entregaria Minha vida Para um cara que está morto He said Oh that's just it Ele disse É só isso Ele não está morto Ele está vivo Eu disse Fala sério Eu não vim aqui Ouvir de Jesus Ele disse Isso aqui é uma igreja Mas eu não sei O que uma igreja é É o último lugar Que eu imaginava Que Deus estaria Seria numa igreja Porque pra mim Cristãos Eram pessoas Que precisavam Desse Deus Pra conseguir vencer Na vida Eu olhava nos olhos Dos cristãos Que sabem quem são Quando você olha Nos olhos deles De um cristão Que sabe quem é Você consegue ver Jesus nele Porque Jesus se tornou A âncora De suas almas A âncora De suas almas Imovível Firme Isso que a Bíblia diz Mas eu não sabia Então ele me disse isso Ele disse Eu tenho uma ideia Eu disse Qual a sua ideia Ele disse Já que você não quer Sua própria vida E você está querendo Se matar Por que você não Entrega então Sua vida Pra alguém Que quer Eu disse Quem quer minha vida Você Ele disse Não Jesus Eu falei Cara dá um tempo Do que você está falando E ele compartilhou O evangelho simples E isso é o que ele compartilhou Veja Muitas pessoas ensinam Que a cruz É a revelação Dos seus pecados Porque você era tão horrível Jesus teve que ir pra cruz por você Eu gostaria de te dizer Que sim O pecado É uma questão importante É verdade Mas Jesus Mas Jesus Não apenas morreu Porque você era um pecador Jesus morreu Porque vocês eram filhos de Deus Aqueles a quem o pecado havia corrompido E a cruz então não é apenas uma revelação do seu pecado A cruz é a revelação do seu valor pra ele A cruz revela o quão valioso você é pra Deus Você é valioso para o Pai Você não é apenas alguém perdido Bagunçado A vida pode ser uma bagunça Sua vida pode ter sido cheia de pecado Mas Jesus morreu Pra tirar o seu pecado Pra que você pudesse viver no seu valor Como filho e filha do Deus Altíssimo E ele disse isso pra mim E isso é o que eu orei E isso é o que eu orei Se ele quer minha vida, toma Pronto, dei Ele disse, amém Eu disse, o que? É isso? Eu nem sabia o que era amém Era esquisito Ele disse, aqui está meu número Eu não quero o seu número, estou bem Ele disse, você vai precisar do meu número Toma aqui I went whatever Ah, tá bom, vai lá I left Eu saí I went home Fui pra casa And for the first time in my life That I can remember Que eu consigo me lembrar I wasn't suicidal I didn't want to kill myself I didn't understand I didn't understand So I went home And I called my daughter My seven and a half year old daughter E eu liguei pra minha filhinha De sete anos e meio I said, hey honey Eu disse, oi queridinha She said, daddy, daddy Ela disse, papai, eu te amo I said, honey Eu disse, querida You need to tell mommy That daddy found God Que papai encontrou a Deus My seven and a half year old daughter Minha filhinha de sete anos de idade Said to me What's he like, dad? Como é que ele é? I said, I don't know Ele disse, eu não sei But I met somebody today Mas eu encontrei um cara hoje That claims to know this God Que alega conhecer esse Deus And I found this man E eu encontrei esse homem E ele sabe quem Deus é E ele disse que vai mudar a vida do papai She said, daddy, mommy's never coming home Ela disse, papai, mamãe nunca vai voltar pra casa I said, you kick and scream Eu disse, você vai You do whatever you gotta do Você vai lá e vai falar pra ela Você faz tudo possível Daddy's waiting Daddy's waiting for me And so she did Então ela foi And mom came home And mom and her whole family are atheists She said, now you're gonna be a hypocrite too Ela disse pra mim, então Ah, então agora você também vai ser um desses hipócritas Eu disse, never I would never be a hypocrite No, no, no I found God No, 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 eu encontrei a Deus You'll see She said, I hate you Ela disse, eu te odeio You're a loser You're a liar And now you're gonna be a hypocrite No, you'll see Everything's gonna change I put my daughter to bed that night I'm sleeping on the couch again And in an hour and a half I'm out on a cocaine binge E aí, em uma hora e meia Eu já tava lá Na boca Pegando cocaína My first night Minha primeira noite Of my Christian confession Da minha confissão Como cristão You know, it's amazing When I look in the Bible Sabe o que é maravilhoso Quando você olha na Bíblia Jesus didn't say Go into all the world And make confessing Christians Jesus não disse Vá por todo mundo E crie bons cristãos He said Go into all the world And make disciples Ele disse Vá por todo mundo E façam discípulos A disciple Is not a confessing Christian E discípulo não é um cara Que só confessou ser cristão A disciple Is one that knows Jesus And he starts to master them And he starts to dominate their heart With his love And Jesus começa a dominar Seu coração Com o seu amor By this They'll know that you're my disciple Assim eles saberão Que vocês são meus discípulos Because of your love For one another A disciple is one Um discípulo é aquele That denies himself Que se nega a si mesmo Picks up his cross Que toma sua cruz And follows Jesus E segue Jesus A disciple is one Um discípulo é aquele That continues in his word Que continua a sua obra Every day Todo dia That's what God said Isso é o que Deus disse That's not what I did Não é o que eu fazia And so then The next day Então no dia seguinte I come home Eu vim pra casa After another drug binge My girlfriend is up With my daughter on the couch Mia, mia, mia Namorada estava lá Com minha filhinha She's screaming E ela estava gritando comigo I can't believe it You liar, you hypocrite Não acredito que você É tão mentiroso e hipócrita No, everything's gonna change Eu disse Não, tudo vai mudar Shut up and get away from me Não, fica quieto Sai fora de mim I called Dan E eu liguei pro Dan I said Guess what, buddy Eu disse Adivinha, cara Your Jesus doesn't work O seu Jesus não funcionou She said, whoa He said, whoa, whoa, whoa Calma What do you mean Jesus doesn't work? And I told him I did it again, man He said, wow He said, Todd How do you feel? Wow, Todd Como é que você se sente? He said, I feel horrible He said, good for you What do you mean Good for me? I said, como assim, bom? He said, a few days ago You wouldn't even have cared He said, alguns dias atrás Se você fizesse isso Você nem ligaria Thank God There's a seed That's growing in your heart Graças a Deus Existe uma semente Crescendo no seu coração Wow Crazy The next day At my house I have a basement And all my band Practice is happening All my guys are coming over We're going to sing songs And practice At my house So they all come over I said, guess what, guys? They said, what's up, dude? I said, I gave my life to Jesus They're like, shut up No, I'm serious, man Dude, shut up Ah, cala a boca And they rolled up a joint And they gave me A marijuana joint And they gave me A marijuana joint I said, I'm serious I gave my life to Jesus I did I didn't know any better I didn't know any better Drinking beers Telling them all about Jesus Smoking another joint Do some cocaine Cheirando um pouco de cocaína Jesus loves you guys, man Cara, Jesus ama vocês Serious Sério At the end of practice I kept saying Jesus The whole night They're like Dude, don't talk about That name anymore It was so weird Just that name Made everybody mad Eu falava o nome de Jesus E todo mundo ficava chateado Mas eu era cantor Eu tinha o microfone Jesus, 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 Jesus Então eu ficava Jesus, 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 Jesus Então naquele dia Três desses caras Com quem eu me juntava Por três anos Pegaram o equipamento deles E foram embora Desistiram E foram embora Meus bons amigos Jesus, um deles Um deles Ficou Ele ficou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Você encontrou o seu caminho Você encontrou O seu jeito O seu caminho Eu tenho o meu jeito O meu caminho É legal Ele pode lidar Ele pode lidar Aqui Fuma outro joint Então nós partimos Ele ficou No próximo ensaio da banda Eu nem apareci Porque eu já estava Na boca de cocaína Dia após dia Era a mesma coisa Eu lembro que ele estava Vindo para o ensaio E era lá embaixo Ele não plugou a guitarra dele Até eu chegar Mas eu sabia que ele estava lá Porque ele sempre chegava mais cedo Eu estava da parte de cima Em casa Minha namorada estava gritando comigo E eu xingava ela E eu vim correndo para o Eu bati na porta do armário Quebrei Cortei meus dedos Tava tão louco E eu saí pela porta de trás E eu desci para a parte de baixo Meu melhor amigo Meu guitarrista estava lá O nome dele é Bobby Ele é o meu amigo mais chegado Ele disse Cara Como é que você está amigo Jesus te ama Eu falei Que isso cara Eu ouvi você Eu ouvi você Perdão Eu falei para ele Cara Jesus te ama E ele me respondeu Cara Eu ouvi você gritando lá Cara Você é igualzinho Os outros cristãos Vocês falam Desse Jesus Mas não tem nada Diferente na sua vida E eu falei Cara Não Sério Jesus é real Ele disse Se ele fosse real Sua vida seria diferente Eu estou te falando Jesus é real Cara Semana e semana Se passaram Eu estou vivendo Essa vida horrível E aí finalmente Cinco meses e meio depois Eu já tinha falado com esse melhor amigo Várias vezes I got high with him Every time E toda vez que eu falava de Jesus Para ele Eu ficava chapado Every time All in the name of Jesus Tudo em nome de Jesus The whole time Todas as vezes Now This guy is a stay-at-home dad Stay-at-home father Ele é um pai Ele é dono da sua casa Ele é dono da sua casa Ele tem a sua própria propriedade All they have to pay for Tudo que ele precisa pagar Is some utilities As utilidades do dia-a-dia His wife works part-time A sua esposa trabalha em meio período Ele takes care of the kids Ele cuida das crianças Ele é um bom pai 3 and a half year old kid Tem um filho de 3 anos de idade 7 and a half year old kid So 5 and a half months later I go out one night I pick up this kid I have him in my car I don't have any money So I rip off this drug dealer From New York City I robbed him I get the drugs in my hand I tell him that I'm a police officer And he has the right To remain silent E eu falei pra ele Que ele tinha que ficar quieto He starts freaking out Ele ficou maluco do carro I knew you were a cop I knew it Eu sabia que você era um policial Eu sabia I said shut your mouth Get out of the car E eu falei pra ele Cala tua boca Sai do meu carro Because I had him in my car Porque eu tinha ele dentro do meu carro Esse garoto Que era um traficante Ele saiu do carro Ele sai I went To get away E aí eu freio Ele puxa uma 9 milímetros Bum, 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 bum E ele descarrega ela em mim De 3 metros de distância Flashes of light Go through my car Aqueles flashes de luz No meu carro Eu pensei que eu tinha sido atingido Na mesma hora que as balas saíram Eu ouvi uma voz no meu veículo E a voz disse Eu peguei essas balas por você Are you ready to live for me yet? Você já está pronto Para viver para mim? You want to know How merciful God is? Sabe o quanto misericordioso Deus é? Eu saí da cidade Eu pensei que eu já estava Tinha sido atingido Eu falei Eu vou encontrar com esse pastor Eu nem conheço O Deus desse pastor Eu vou encontrar ele agora E de repente Depois daquele som passar Eu percebi Que eu não tinha sido atingido Então eu peguei aquela cocaína E eu cheirei todinha E toda noite A voz de Deus Dizendo eu peguei aquelas balas por você Você está pronto para viver por mim? Stop me from getting high All night long Aquela voz me impediu De ficar chapado a noite inteira Então eu peguei meu carro No meu caminho Eu estava com medo Eu saí do meu carro Eu olhei para o meu veículo E nem um buraco de bala Se quer no meu carro From 3 metros de distância Tudo que eu tinha Era aquela voz Que dizia Eu peguei aquelas balas por você Você está pronto para viver por mim? Aquela voz não saía Eu não conseguia fazer ela sair Eu não conseguia fazer ela sair Eu fui para a porta Minha namorada disse Sai da minha vida Eu te odeio Eu saí Eu liguei para o Dan Eu disse para ele que eu precisava sair We called a program We called a program called Teen Challenge A gente foi a um programa Chamado o Desafio Jovem Era um centro de reabilitação There was a bed ready for me Já tinha uma cama preparada para mim 3 days later I'm going to be in Teen Challenge Eu já fui para aquele Teen Challenge The following day After I got shot at E no dia seguinte Depois de eu ser I called my best friend Eu liguei para o meu amigo Bobby I said to him I said hey man Eu disse cara He said what's up Ele disse Fala aí I said man Last night I said I got shot at Eu disse Noite passada Eu fui atirar em mim I said I ripped off this dealer He was in my car Eu roubei de um cara E ele estava no meu carro I said I told him I was a cop E eu falei para ele Que eu era um policial He said man You're going to get hurt E ele falou Cara você vai acabar Se machucando I said I know man The guy got out of the car And unloaded a 9mm At me E eu disse Eu sei cara Aquele cara saiu do meu carro E descarregou uma 9mm em mim Ele disse Are you in the hospital Ele disse Você está no hospital Eu disse No man As the bullets came out Eu disse Não As bolas não vieram Eu ouvi uma voz Ele disse Todd Você está ouvindo vozes Eu disse Man I said The voice said Eu disse Cara A voz me disse Eu tomei aquelas balas Por você Você já está pronto Para viver por mim Ele disse Todd De quem você acha Que era essa voz Eu disse Jesus Ele disse Todd Você não está percebendo Que Jesus Não é real Se ele fosse real Sua vida seria diferente Você é igual A todos os outros cristãos Jesus não é real Jesus não é real Ele era um mau atirador Ele não atirava bem Só pode ter sido isso Mas ele não estava no carro comigo Ele não viu aqueles flechas de luz Eu estava no carro Eu disse Eu disse Eu fiz a decisão De ir para o centro de recuperação Ele disse Bom Bom Cara Você precisa de ajuda Eu estou me preparando para sair Eu falei para ele Estou indo embora No próximo dia Ele disse Todd Ele disse Eu vou te ver em um mês Eu disse Eu disse Bob Esse programa dura 12 meses Ele disse 12 meses Por que você sairia por 12 meses? Eu falei Porque eu quero aprender sobre Jesus Você não está entendendo Você está despejando sua vida Jesus não é real Eu sou real Você é real Sua família é real Sua família é real Por que você vai deixar sua família? Eu disse Eu não sou bom para minha família Ele disse Come on Todd Você consegue encontrar força dentro de você Você não precisa ficar fazendo esse processo Você pode vir para o caminho que eu trilho Eu falei Jesus é real Ele disse Você vai descobrir que ele não é real Ele falou Tá bom Então vai lá Você vai descobrir que ele não é real Eu disse Você estaria aqui por mim Quando eu voltar? Porque ele era meu amigo Meu melhor amigo Ele disse Você é meu único amigo Ele não se associava com muitas pessoas Ele não se associava com muitas pessoas Você conhece alguém assim Que não se associava com muitas pessoas? Eles não têm muita amizade com muita gente Talvez só alguns Talvez só alguns Então esse era o meu amigo Ele disse Ele falou Cara eu te amo Ele disse Eu também te amo Nós vamos tocar música quando você voltar Então no outro dia E eu estou dirigindo lá para o desafio jovem Perdi minha filha Perdi minha namorada Perdi tudo Tudo Quão bom isso é O que valeria você ganhar o mundo inteiro E perder sua alma O que valeria você ganhar o mundo inteiro Eu me rendi Eu desisti Eu já havia perdido tudo Eu já havia perdido tudo Eu estou lá Três dias depois Eu recebo uma ligação Eu recebo uma ligação Eu recebo uma ligação Eu recebo uma ligação Agora eu já devia muito dinheiro a traficantes Porque eu roubava Então o pastor Dan ligou lá para o lugar E quando eu entrei no lugar O conselheiro, o diretor Todd, você precisa sentar aqui Porque o seu pastor precisa falar com você E ele tinha aquele olhar, sabe De que algo ruim aconteceu E eu falei O que está havendo, cara? Só senta aí Você precisa conversar com o seu pastor E eu já estava rendido Eu já tinha entregado a minha vida a Jesus Eu já tinha me rendido a Deus E eu peguei o telefone Eu disse o que aconteceu Alguém machucou minha namorada Alguém machucou minha filha Ele disse, não Não é sua namorada Não é sua filha Ele disse, Bobby Bobby Meu guitarrista Had a brain aneurysm Ele teve um aneurysm cerebral Meu melhor amigo Estava no coma E eu pensei Não Eu falei, não, cara Ele é o único amigo No mundo inteiro Eu larguei o telefone Eu riquei o telefone E eu corri pro andar de cima Na sala de oração Na sala de oração Onde eu podia ficar sozinho E eu tô ficando doido É meu único amigo Não Não Eu não tinha ideia Como consertar isso Um aneurysm Um aneurysm Um problema no sangue do seu cérebro E ele agora Meu melhor amigo Estava no coma E eu gritava E a paz me impactou Ali naquela sala de oração E Deus falou comigo E ele disse Você não vai alugar algum Você vai ficar aqui E eu fiquei lá chorando Porque eu não poderia ajudar meu amigo Eu não podia ajudar minha família Eu não poderia me ajudar Eu não conseguia me consertar Você não consegue se consertar Você não consegue se consertar Você precisa de um salvador E o seu nome é Jesus E eu precisava conhecê-lo Porque eu não voltaria pra casa do mesmo jeito E eu fiquei lá E a palavra de Deus Começou a se abrir pra mim O primeiro livro que eu já havia lido Porque a Bíblia não foi feita pro seu cérebro Ela foi feita pro seu coração Porque o seu coração pode assumir um lugar que o seu cérebro nunca vai conseguir Você não é mais inteligente que Deus Você não é mais brilhante que Deus Sua sabedoria é fútil Comparado a dele Ele é o nosso salvador Ele é o nosso mestre E agora eu estou começando a conhecê-lo Dois meses nisso Eu tinha três noites Três noites em vez Onde eu tinha encontros com Jesus Toda noite E ele disse pra mim Não temas, eu nunca te deixarei nem te esquecerei E eu acordava E eu corria lá pra sala de oração Cinco da manhã O dia lá começava às seis horas da manhã Mas eu sempre gastava ali uma hora de oração com Jesus Abria minha Bíblia E eu abri em Salmo 23 Sem nem saber o que estava lá E ele diz E ali diz Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum No dia seguinte O mesmo sonho Eu acordei Três minutos antes do meu aluno Ainda que eu orde pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum É você Deus A terceira noite Eu tive o mesmo sonho A mesma voz Dessa vez Todo sonho eu estava num vale Era um vale com penhaços grandes dos dois lados E ele tremia E aí eu ouvi a voz Dessa vez eu vi uma luz brilhando de trás de mim Jesus colocou a mão no meu ombro E ele disse Não temas Eu não vou te deixar nem te esquecer Esse vício jamais tocará vocês de novo Vá para casa Restaure sua família e amigos Eu acordei Eu fui para o meu quarto Eu guardei minhas coisas E eu desci a escada O diretor estava gritando O que você está fazendo? Você não pode ir embora Eu disse Eu encontrei Jesus Eu liguei para o Dan Eu disse Você precisa vir me pegar Ele disse Todd, isso é Deus Eu disse Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Eu não tinha uma casa Eu não tinha um lar Eu estava voltando Ele me disse Ele me disse Todas as razões Por que eu vou fazer Ele me disse Ele começou a me ensinar Todas as razões Pelas quais eu conseguiria E aí ele me levou para casa Porque eu precisava dizer Que eu sentia muito Minha namorada entendendo Ou crendo Ou não Eu precisava dar o passo De reconciliação Então eu fui para casa E minha filhinha de sete anos de idade Veio correndo para fora da casa E ela está me agarrando E ela está me agarrando Segurando Pela primeira vez na minha vida Eu percebi o que era ser pai Eu não sabia o que era ser pai Eu não sabia o que significava ser pai Eu percebi Eu finalmente percebi Que eu era um papai Essa é minha bebezinha Eu vou te mostrar o que significa ter um pai Agora eu não podia viver lá Mas eu vou mostrar para ela O que significa ser um pai Sabe muitos de vocês Nasceram sem pai Porque homens não sabem quem são A não ser que entreguem suas vidas a Jesus E Deus se torne primeiro seu pai Porque você não pode ser um pai A não ser que você conheça o pai A não ser que você conheça quem Deus é como pai Um pai Então eu estou segurando minha garotinha E ela está dizendo Papai você já está em casa E eu estava tentando explicar para ela Como é que eu não podia permanecer ali Eu machuquei muito mamãe Papai essa é sua casa Eu disse Não querida papai não pode viver aqui E aí a mamãe vem Eu disse eu sinto muito Que te machuquei Que eu menti Que eu roubei Que eu não tenho sido um pai Mas eu te prometo Eu serei um pai para ela Eu vou mostrar para ela Quem o pai é E minha namorada olhou para mim E ela disse isso Eu sei que você vai Quando você saiu Eu entreguei minha vida a Jesus Aqui está minha convicção Eu disse eu não posso morar aqui Eu não posso só chegar e viver aqui Veja quando Deus se revelou a mim Ele se revelou em aliança Ele agora tinha uma aliança comigo Ele tinha uma aliança comigo E ele nunca quebraria sua aliança Veja casamento não é só um pedaço de papel É uma aliança Onde você se compromete um com o outro E vocês se tornam uma carne Não se importa se as pessoas arruinaram o casamento por aí O que importa é que você precisa dele E ele cobre seu casamento E os dois se tornam uma só carne Então eu falei para ela Eu não posso só chegar e morar aqui Ela falou não, não, não Ela disse a gente precisa se casar primeiro Eu disse, oh meu Deus Eu olhei para o Dan Eu falei, cara Eu disse, we need to plan this A gente precisa me explicar sobre isso Aí ele disse, você não vai planejar nada Ele disse, we'll do it on Sunday In between first and second service A gente vai fazer isso no domingo Entre o primeiro e o segundo culto It's not like I'm gonna send out a bunch of invitations Não é que eu vou ficar mandando um monte de convite I hurt everyone Eu já tinha machucado todo mundo Eles nem iriam aceitar meu convite Mas eu precisava aceitar o convite de Deus Para uma aliança Então no domingo seguinte In between first and second service Entre o primeiro e o segundo culto Eu e ela nos casamos Do you want to see a picture? Você quer ver uma foto? Oh, oh, there it is, oh, there, no way, oh, oh, can you zoom in? Tá vendo, tá vendo? Se eu consegue filmar pertinho? Oh, wow. That day, we have a 20, that little seven and a half year old girl is 20. Aquela garotinha de sete anos de idade tem 20. She's getting married in October of next year. We have another 11-year-old. We have another six-year-old. All girls. And our little boy is 17 months old. E um garotinho de 17 meses de idade. We adopted him. A gente adotou ele. He was born to a heroin addict. Ele nasceu já com vício de heroína. He was born addicted to heroin. Já nasceu viciado com vício de heroína. When we got him, he was addicted. A baby just came out of his mom. A gente só vê ele como um bebê que saiu de sua mamãe. We went to rehab with him. A gente foi pra reabilitação com ele. Por três semanas. Where he had to be on methadone. A gente tinha que colocar... To get off a heroin. A gente teve que fazer um tratamento pra tirar a heroína do sangue dele. And completely healed. Em 17 meses de idade, ele já tá completamente curado. It's awesome. We might right now. We might be able to. Talvez a gente possa agora. Adopt another little boy that's not born yet. Adotar um segundo garotinho que ainda não nasceu. That's hooked on meth. Crystal meth. Redeem him from his mother's womb. Eximilo do ventre de sua mãe. E ensiná-lo que ele é um homem de Deus. Listen. Ouça-me. The day on the porch. That we decided to get married. No dia que a gente decidiu se casar. My heart was pounding. Meu coração tava palpitando. The day I came home. O dia que eu cheguei em casa. Because inside of my house. It was full of drugs. Sempre era cheio de drogas. Full of pornography. Full of alcohol. All of it. A casa inteira. So I said to Dan. I need to go inside. I need to clean my house. He said, okay. I said, can you watch the girls for a minute? You can stay with the girls for a minute. I went inside the house. And God's eyes were on me. And God's eyes were on me. I knew that he watched me. I knew that he was watching my every move. And I went through the house. And I got rid of all the pornography. All the drugs. All the paraphernalia. All the junk. That used to rule my life. That used to rule my life. And I went out the back door. And I went out the back door. With a trash bag full of trash. With a trash bag full of trash. My old life. My old life. Who I used to be. Who I used to be. Who I used to be. Because this bag. Because this bag. Is full of a man. That I am not anymore. And I took it out back. And I took it to the burn barrel. And I smashed it down with a sledgehammer. And I went and got gasoline. And I went and got gasoline. And I doused it with gasoline. And I enchi de gasoline. And I had a trail of gasoline. And I put a trail of gasoline. And I put a fire. And my past. And my past. Went up in flames. And after it died down. And after it died down. I worshiped Jesus after my past. And for 13 years. It's never had a voice in my life. Nunca houve uma voz em minha vida. Set free. Como aquelas. From pornografia. Eu estava livre da pornografia. Set free. Que me libertou. Do alcohol. Set free. Me libertou. Das drogas. Set free. Me libertou. From the old man. Do velho homem. That day we got married. There were four happy people. Allí estavam quatro pessoas felizes. Pastor Dan. Myself. My wife. And my daughter. Everybody else was pretty upset. It didn't matter. I made a covenant. I made a covenant. The next day. I went up. To visit my friend Bobby. Now. Bobby was my best friend. My guitar player. The guy that said he'd be there when I came out. Aquele cara que disse que me esperaria quando eu saís. So he's there. Então ele tá lá. But he's not home. Mas ele não tá em casa. I went up to visit him. Eu fui visitá-lo. He's on life support. E ele tava ali na CTI. No UTI. Eu não compreendo bem cura. Eu não compreendia. Eu não sabia nada sobre isso. Eu entrei no quarto. He's on life support. E ele tava ali com aquela máquina de mantê-lo vivo. De respiração. Seus olhos estavam lá. Sua esposa tava lá. Eu disse. Betty. Eu sinto muito. Ela disse. Por que você sente muito? Você sente muito? Eu falei. Porque eu não mostrei pro seu marido quem era Jesus. Ela disse. Jesus. Jesus. Olha pro meu marido. Como você ousa citar esse nome Jesus. Não existe Jesus. Não existe Deus. Cala sua boca. E ela saiu pro canto do quarto. E eu disse. Eu sentei lá com minha filha. E Bobbi. Eu disse. Ei, mano. Eu disse. Cara, e aí? Eu sinto muito. Eu sinto muito. E eu tava cantando. Dizendo o quão eu lamentava. Ele não apertou minha mão. Ele não olhou pra mim. Ele não me apertou. Ele não se moveu. Ele não foi curado. Mas por 30 segundos. A condenação. Saiu da minha alma. Porque eu vi todas as vezes. Jesus te ama. Quando eu fazia. Jesus te ama. Deus te ama. Jesus é real. Jesus é real. Jesus é real. Ele é real, cara. Deixa eu te falar. Ele é real. Eu batia na porta e falava. Ele é real. E ele me dizia. Você não percebe que Jesus não é real. Jesus não existe. E aqui estou eu. Eu conheço agora que Jesus é real. Mas o meu amigo. Doesn't ever get the chance to know. That Jesus is real. Nem teve a chance de saber que Jesus era real. E eu peguei na mão dele. Minha filha tá chorando. Eu tô chorando. We left. We went home. A gente saiu. Fui pra casa. E eu cheguei em casa. Eu disse pra minha esposa. Minha filha ainda tava chorando. Ainda tava chorando. Na manhã seguinte. Eu recebi uma chamada. Bobby havia morrido. No dia seguinte. E aquilo bateu no meu coração. De uma maneira. Eu era seu único amigo. Eu era o único. Que ele confiava. Que ele poderia lutar por mim. E eu não mostrei pra ele quem era Jesus. Eu mostrei pra ele a hipocrisia. Sabe a gente às vezes acha que é só um jogo. Não é um jogo. Pra alguém. Você é o único Jesus que eles conhecem. Todos de vocês tem um Bobby na vida. Todos vocês. Então minha pergunta é essa. Eles veem Jesus quando olham pra você? Porque hipocrisia é a coisa mais perigosa no planeta. É a coisa mais perigosa do planeta. Já mandou mais gente pro inferno do que qualquer outra coisa. Naquele dia. Deus me marcou. Ele selou meu coração. Eu nunca mais. Viverei. Como hipócrita. De novo. Se você não estava aqui. E você tem isso dentro de você na sua vida. E você ainda não se rendeu totalmente a Jesus. Se você está aqui dentro. E você não conhece Jesus. Eu quero que agora você corra aqui na frente. Eu preciso que você corra aqui na frente. Se eu estou falando com você. Se isso que eu estou falando. Esse cara é você. Corre pra cá. Não brinca com isso. Eu estou falando sobre se render totalmente a Jesus. Se render totalmente a Jesus. Se render totalmente a Jesus. Se render totalmente. Agora mesmo. Só dois. That's sad. Are you serious? Serious. Jesus. 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 Come. 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 Right now. Come. Team, I need you to pray with me then for a little bit. Come right now. I'm talking about fully surrendering. Eu estou falando sobre uma rendição completa. Entregar sua vida a Jesus totalmente. Fully. Totalmente. Dar sua vida totalmente. Jesus não quer uma parte de você. Ele quer você inteiro. Ele quer você inteiro. Ele quer você por completo. Jesus. Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu quero que você encoste na pessoa do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Eu quero que você pergunte para ela se ela é totalmente rendida a Deus. Eu quero que você pergunte para ela se ela é totalmente rendida a Deus. E se ela não é. E se ela não é. Eu quero que você traga ela aqui. Vem aqui com ela. Seja um amigo. Ouça-me. Maria. Jesus é a mãe de Jesus. Ela não morreu por você na cruz. Ela não pagou pelos seus pecados. Você não pode colocar sua fé em Maria. Jesus é o Salvador. Não há outro nome. Debaixo do céu. Através do qual os homens devam ser salvos. Apenas pelo nome de Jesus. Se você coloca sua fé em Maria. E não em Jesus. Você está indo direto para o inferno. É apenas no nome de Jesus. Apenas no nome de Jesus. Você precisa de um Salvador. Que morreu pelos seus pecados. Não tente colocar sua fé em qualquer outro nome. É apenas no sangue de Jesus. Isso é o que te limpa. É Ele que te limpa. Jesus. 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 É apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Jesus. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Lay hands on people. Start praying for people right now. Come on. All over the room. Do it. Come on. Jesus. 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 Espírito Santo. Have your way. Faça a tua vontade. Espírito Santo. Espírito Santo. Holy Spirit. Faça a tua vontade. Jesus. O sangue de Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Todos vocês, eu quero que vocês orem comigo. Em nome de Jesus. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós te damos tudo. Tudo. Somos teus. E tu és nosso. Todo vício. Nós comandamos que saia. Agora. Em nome de Jesus. Pornografia. Saia. Drogas. Saia. Alcool. Saia. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. 100% completo. Cura. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora mesmo. Nós nos rendemos. Senhor Jesus. Ora comigo. Senhor Jesus. Nós te pedimos. Agora mesmo. Perdão. E remova. Nossos pecados. Contra Deus. E contra a humanidade. Agora mesmo. O sangue de Jesus. Vai me limpar. Senhor Deus. Crie em mim um coração puro. Me dê o teu Santo Espírito. Encha-me com o teu Santo Espírito. No nome poderoso de Jesus. Nós rendemos tudo. Nós rendemos tudo. Agora mesmo. Em nome de Jesus. Minha vida. É tua. Sua vida. É minha. No nome poderoso de Jesus. Eu quero que todo mundo coloque sua mão em alguém agora. Coloque sua mão em alguém. Coloque sua mão no ombro. Está tudo bem. Agora mesmo. Jesus vai fluir aqui. Vai curar pessoas. Porque Ele pode. Porque Ele pode. Você está pronto? Eu quero que você diga isso comigo. Em nome de Jesus. Nós comandamos doenças e doenças e doenças e doenças e doenças e doenças. Que saiam agora agora toda a dor em nome de Jesus. Saia. 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 Sangue. Seja curado. Em nome de Jesus. Pescoço. Seja curado. Em nome de Jesus. Cabeça. Seja curada. Em nome de Jesus. Ouvidos. Se abram em nome de Jesus. Olhos. Vejam em nome de Jesus. Ombros. Sejam curados em nome de Jesus. Toda junta. Seja curada em nome de Jesus. Um novo novo espinha dorsal. Um novo novo novo. Uma nova coluna. Um novo novo novo. Um novo 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 novo. Novos pulmões, novo coração, novos órgãos, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, saia, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Eu quero que todo mundo aqui, agora, confira seu corpo, confira seu pescoço, confira seus ombros, confira suas costas, seus joelhos, confere seus tornozelos, confere aí, confere aí. Se você teve um romper, de cura agora, eu quero que você balance suas duas mãos para mim. Mais uma vez, eu quero que você coloque a mão em alguém perto de você. Dessa vez, nós vamos orar com autoridade, como o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A plenitude dele. Agora mesmo, nós vamos orar. Vocês estão prontos? Com autoridade. Em nome de Jesus. Todo pedaço, todo pouquinho de dor. Saia. Toda enfermidade. Saia. Corpo seja curado. Em nome de Jesus. Cada célula. Seja curada. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Em nome de Jesus. Confira seu corpo agora, de novo. Todos, todos. Confira, confira se a dor está aí. Confira e veja. Vamos lá. Se for embora, eu quero que você movimente as suas mãos assim para mim. Balança suas mãos para mim. Isso aqui é o que a gente vai fazer. Você pode cantar mais uma música? A gente vai adorar juntos. Mais uma canção. Agora mesmo. Vamos adorar Jesus agora mesmo. E durante essa adoração. Deus vai continuar a curar corpos aqui nesse lugar. Agora mesmo. Ouça-me. Eu quero que você adore de um jeito que você nunca adorou antes. Eu sei que essa igreja aqui adora. Raramente eu vi a adoração como a de vocês no mundo inteiro. Raramente vi um povo adorando como vocês. Mas eu quero que vocês adorem a Deus. Com tudo que você tem. E durante essa adoração. Jesus vai continuar a curar pessoas aqui. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Vamos lá. Vamos adorar. Sim. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo. Não perderei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais de Deus. Não sei mais de Deus. E se eu passar pelo fogo. Não perder. Na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais de Deus. E se eu passar pelo fogo. 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 A glória de Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quem já visou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Pra amar pela glória A glória de Deus Quem já visou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Pra amar pela glória A glória de Deus Santo, Santo 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 Jesus 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 Father, we thank you in the name of Jesus Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Pela cura completa para cada pessoa aqui Agora mesmo Toda doença Toda enfermidade Toda espinha dorsal Todo ouvido surdo Em nome de Jesus Agora mesmo Nós comandamos que abra Em nome de Jesus Câncer Nós te amaldiçoamos Nós te ordenamos que saia Em nome de Jesus Diabetes Diabetes Saia Em nome de Jesus Cegueira Saia Em nome de Jesus Toda célula Seja curada Agora mesmo Em nome de Jesus Todos aqui Ao contar três Eu quero que você grite Jesus o mais alto que você puder Um Dois Três Eu quero que você 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 que